E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E nesse vídeo eu vou colocar uma aqui que eu ganhei do meu parceiro da Evolve, eles me mandam... Aliás, eu tenho a disponibilidade de várias keys e eu vi esse jogo e eu fiquei, mano, muito interessado, porque assim... Quando eu era pivete, era bem pivete mesmo, de 10 a 14 anos, mais ou menos, eu joguei muito... 10 a 13, pra ser mais exato, eu joguei bastante RPG, aquele RPG clássico de mesa, sabe? Eu jogava vários estilos, tipo GURPS, D&D, você provavelmente tá boiando, mas muitas pessoas que tiverem um pouquinho mais de idade vão entender. Talvez até eu não sei, eu não sei como é que tá a relação do pessoal ultimamente com a parada do RPG de mesa, né? O RPG de mesa clássico, como que funcionava? Mano, era um jogo de imaginação. Então você sentava e tinha um mestre narrando a partida pra vários amigos e você tinha um personagem, uma ficha, e você ia avançando por calabouza e tal. Mano, sabe Skyrim, sabe Witcher, sabe todas essas paradas? Isso tudo vem do RPG, que é o Roly Playing Game, que nada mais era do que um jogo de interpretação. Então, às vezes você era um anão burro medieval, às vezes você era um carinha steampunk. Mano, provavelmente vocês sabem o que é RPG, se você não sabe, tem os nerdcasts de RPG do Jovem Nerd que são muito bons, que vale a pena você ouvir. Tem vários canais que eles jogam RPG de mesa e tal. É muito foda e é um jogo que te dá liberdade total, porque o que era legal do RPG era que, mano, às vezes o rei vinha e te oferecia uma missão, tá ligado? Você podia, mano, eu quero mandar o rei se fuder. Mano, e aí o mestre, né, que é o cara que tava narrando, ele tinha que criar uma situação em resposta às suas ações. Era muito foda, eu passava horas jogando quando eu era mais novo, mas sempre foi muito difícil. Eu reunia um grupo de amigos pra jogar e tudo mais, eu jogava muitos RPGs que eram só a ficha e a narração, mas tinha uns RPGs de tabuleiro, que eram caros, não sei o quê. E aí eu achei um jogo que realmente me trouxe esse sentimento de jogar RPG. Eu tô jogando ele já vai fazer umas duas horas e eu tava pensando ainda se eu ia gravar, mas eu realmente quero compartilhar, porque, às vezes, mano, eu tenho algum fã de RPG que me segue e ele vê esse jogo, às vezes pode ser a solução pra ele, como foi pra mim, porque assim, mano, dificilmente eu tenho tempo pra jogar RPG, dificilmente eu tenho grupo pra jogar RPG. E agora, isso aqui matou bastante a minha vontade. Não é a mesma coisa, mas matou bastante a minha vontade e é o jogo Card Hunter, pessoal. Vocês tão vendo aqui eu no mapa medieval e qual que é a logística aqui do jogo, como funciona? Ele é um RPG clássico, não vai virar série aqui no canal, sério. Talvez vire live, mas série eu acho bem difícil, acho que o feedback disso provavelmente vai ser muito baixo pra virar uma série. E qual que é a parada? É um RPG de tabuleiro com cartas, né, com deck building. Como que funciona? A gente vai ter um time, deixa eu ver se eu, eu acho que eu preciso aqui em Hinterland, que é o meu castelo. E aqui a gente tem meus três personagens, tem o Zilzia, a Dened e a Kargwentil. Você pode dar o nome de cada um dos personagens, mas eu particularmente deixei o nome randômico, porque eu acho mais legal. O Zilzia, eu recrutei ele, foi o meu primeiro personagem a ser recrutado e ele é um humano guerreiro. E, cara, vocês tão vendo que aqui tem os equipamentos dele? Os equipamentos que ele usa vão definir as cartas que ele vai ter no jogo. Essas cartas são as suas ações no jogo, cara. Então, por exemplo, eu tenho alguns itens raros, que obviamente eu ganhei uma porrada de... Aliás, é bom falar, esse jogo é de graça, viu? Ele é grátis, você só pode pegar ele na Steam e ele tem algumas coisas, tipo você comprar gold, sabe? Então, tipo assim, você pode comprar... Na verdade, você pode comprar pizza, né? E pizza você transforma em dinheiro. Então, por exemplo, ó, 150 pizzas custam 5 dólares. Ele tem um esqueminha de pagar pra jogar, mas ele é gratuito, você pode baixar na Steam aí. E ele é muito leve, ele funciona em qualquer PC e é bem gostoso de jogar. Bom, vamos lá. Eu, então, tenho aqui o meu loot, certo? Então, eu tenho vários itens aqui e tal. E eu consegui, por exemplo, vamos supor, uma bota. Deixa eu organizar, não, por raridade vai ser mais difícil. Eu tenho uma bota aqui. Essa bota me dá uma habilidade, ó, vou deixar grande. De caminhar, de bater fraco, né? Que é um ataque de damage de dano 3. E me dá uma armadura de nível 1, que é uma armadura fraca. E eu tô equipado com uma bota que me dá a habilidade de correr, ou seja, eu me movo mais. Shuffle, que é uma maneira de eu bagunçar o meu personagem pelo campo. E uma armadura que me dá de nível 3, ou seja, uma armadura, aliás, de nível 2, que é um pouco melhor. Dependendo da carta que eu equipar, do equipamento que eu colocar no meu personagem, eu vou ter as cartas do jogo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou trocar o meu escudo. Eu tô no nível pra usar esse escudo? Acho que, não, ainda não tô no nível, mas tá deixando, então foda-se. Eu posso trocar esse escudo, que eu vou ter um bloc de nível 4, um parry de nível 2 e um bloc N de nível 6. E eu vou trocar por esse aqui, que eu tenho um wiki block, um flinze e um outro ali. Então a gente vai trocar aqui. Troquei o equipamento, eu troco o deck building do meu personagem, certo? Isso é bem legal, eu preciso ter um pouco mais de calma, porque eu abri esses, uns baús de cache aqui recentemente. E eu ainda não consegui organizar as coisas. Mas eu posso fazer isso pra todos os personagens. Então, por exemplo, tem aqui a maga, né? Eu posso trocar alguns itens, mas ela ainda não tem nível. Deixa eu ver, não, tem um aqui que ela tem nível. Deixa eu ver se ele é mais forte. Ele é mais forte, ó. É um splinter spell staff, né? Ele é um pouquinho mais forte, vocês podem ver pela comparação de cartas. Então a gente troca e a gente vai montando o deck dos nossos personagens. Aqui é meu druida, né? Eu não sei como tá a tradução dele. Mas é o meu cara, é o meu healer, né? Do meu time, é o carinha que cura os meus amigos. E no caso, eu não tenho nível ainda pra usar o item que eu tenho. Eu tenho uma bota que é igual a que eu já tô usando e tal, e mais nada, beleza. Então, quer saber, a gente pode avançar pra treta. E eu acho que já deu pra vocês verem mais ou menos como é o sistema de build. Vamos lá pro sistema de batalha, que é realmente bem interessante. E caralho, já passou 5 minutos de vídeo, eu nem comecei, velho. Mano, isso aqui é um passatempo absurdo. Ser libera é lógico, várias coisas. Então tem, por exemplo, aqui pra comprar arma. Tem itens diários, né? Randômicos aqui. Você pode comprar baús sortidos. No meu caso, agora, eu vou aqui na Caverna dos Trogloditas, que é uma aventura de nível 2. Cara, vocês vão ver agora o climão RPGão. Quando você entra, esse cara aqui que tá de Joaquinhos é o nosso mestre, né? É o cara que narra a aventura pra gente. E aqui, a gente vai, então, na Caverna dos Trogloditas. E aí ele fala, né? Um grupo de canibais, de trogloditas, está morando numa caverna próxima. Aqui tem uma mesa de RPG bem clássico. Nossa, é muito da hora isso, sério. O clima do jogo é muito bom. E aqui ele tá falando sobre muitos desaparecimentos, não sei o quê, que estão oferecendo uma recompensa a quem limpar a caverna infestada de trogloditas. A gente pode começar a aventura. E aqui vai ter uma descrição rápida de como é. Então, bem temático mesmo. Bem pra você entrar na aventura. Eu vou cortar, eu vou direto pra batalha. Mas ali tem sempre uma descrição de como que... O que aconteceu, o seu herói chegou, se aproximou da caverna, ouviu barulhos e não sei o quê. É um jogo de tabuleiro. E, como eu falei, tem esqueminha de cartas. Então, a gente tem dois trolls aqui. O tabuleiro influencia. Então, por exemplo, tem alguns pontos aqui que eu não vou poder pisar, certo? Provavelmente essas pedrinhas aqui eu acho que eu não vou poder pisar. Deixa eu ver. Não, eu posso sim. Eu só vou andar mais devagar caso eu pise nelas. Eu vou esperar. Eu vou deixar eles virem. E aí eles provavelmente vão querer se aproximar de mim. E eles vão vir quebrando. Mano, são batalhas bem rápidas e bem divertidas mesmo. Então, agora, sempre que... Ah, porra, eu passei a rodada e ele finalizou. Eu vou descartar. Como que funciona o esquema de turno pra você comprar novas cartas? Se eu passar e se o adversário passar, ou vice-versa, a gente enche nossas mãos de cartas. No caso aqui, ele me atrapalhou um pouquinho. Porque eu vou ter que limpar algumas cartas da mão do meu personagem. Esse personagem aqui é bom, mas beleza. E aí eu vou tirar a walk, vou tirar a dash desse aqui. A minha clériga tá bem fraquinha por enquanto. E aí vem um novo turno, a gente saca. Porque a gente só pode finalizar o turno com no máximo duas cartas na mão. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for passar. Porque se o cara passar também, ele encerra a rodada. No caso aqui, eu não tenho ângulo pra pegar minhas magias nele. E eu não tô afim de ir pra cima. Eu queria deixar ele vir pra cima. Vamos ver. Ó, ele usou o run, beleza. Ele veio pra cima, era isso que eu precisava. E aqui agora eu posso dar o meu primeiro... Que é um tiro. Vocês viram ali, tem uma arte, né? Todo RPG exista e tal, que é muito legal. Daqui eu tenho um Arcane Spray. Mas eu acho que eu vou economizar pra um momento que eles estiverem mais próximos. Por enquanto eu vou usar uma maldição nesse filho da mãe aqui. Ih, mas ele tem pele dura, né? Que é uma das defesas dele. Eu realmente joguei em inglês, tá? Eu tenho um bloco, ele me bateu. Eu consegui defender um pouquinho do dano dele, mas não muito. Eu vou dar uma porrada nesse brother aqui. Porque vamos ver o que ele vai conseguir. Bom, ele levou um daninho, três. E ele me deu o mesmo ataque com a lança. E beleza, me machucou um pouquinho. Cara, problema é que meu personagem aqui tá morrendo. Então eu vou ter que dar um dash com ele, né? Que é um movimento pra trás. E eu vou saltar pra cá. Beleza. E aí ele passou. Agora, como ele passou, provavelmente ele não tem mais carta na mão dele. E eu posso zerar minhas cartas, velho. Eu posso usar tudo que eu tenho. Esse é o momento que, mano, que na moral, a maioria das vezes você vai ganhar o jogo aqui, tá? Eu vou mover minha maga para cá. Eu acho que é o suficiente pra usar o meu arcane spray. Meu spray arcano. Ih, não é não. Ah, aqui, ó. E aí vai pegar os dois, provavelmente, ó. Eles têm pele dura, né? Então ele segurou um pouco o dano. O outro também, mas eu consegui dar dano ainda nos dois. E ainda tem mais movimento. No caso, o meu guerreiro agora vai se mover. Eu posso mover ele aqui pra frente. Um passo pra frente. E descer porrada nos dois, velho. Eu vou descer pencut em um. Esse aqui tá morrendo, então a gente vai matar ele primeiro. Dei uma facada. E vou dar um strike simples, né? Uma porrada fraca nele também. Vou matar esse aqui logo, porque esse aqui tá na nossa vida. Tá tranquilo, matar ele. Beleza. Agora sim, eu ainda posso continuar agindo. Como vocês podem ver, aqui tem meu outro personagem. Mas eu vou finalizar essa rodada. Porque eu preciso comprar cartas também pros meus outros dois personagens. A carta que eles mantiveram, beleza. O que eu usei... Ah tá, eu preciso descartar uma carta desse brother aqui. A gente vai tirar a armadura, porque eu provavelmente não vou apanhar nessa rodada. A gente, beleza. Finalizou. Recarregou a mão. O brother vai me dar uma lançada na minha maga, o que é bem chato. E aí eu vou mandar um big zap nele, que é um dos meus ataques mais fortes aqui. Ele tem pele dura. Ele conseguiu bloquear grande parte do dano. Mas ainda assim, eu machuquei bastante. Eu tenho o stab, que é o meu ataque com a lança. Ele se ferrou. Ele não conseguiu defender com a pele mesmo, com a pele dura. Eu venci. A gente avança. E agora a gente vai pra segunda parte. Mas antes a gente coleta o loot do jogo. Então eu clico aqui em abrir o chest. E aí eu ganhei, por exemplo, uma botinha bacana. Essa botinha é mais fortinha. E ganhei também um robe, uma roupa pra mago. E por último eu ganhei um item especial aqui, que é um graveto abençoado. A gente vai pegar tudo aqui, deixa a mala se organizar aqui sozinha. Eu posso já arrumar as roupas e os equipamentos deles, certo? Se eu quiser. Mas a princípio, aqui ó, beleza. Dá pra colocar uma arma divina nele. Pô, vai melhorar bastante, velho, meu personagem. Defende menos, cura mais e quando bate dá porrada forte. Ok. Troquei. A gente vai pra segunda etapa, velho. A gente vai continuar aqui mais uma aventurinha, só pra vocês terem mais uma noção de como é. Eu queria ver se eu enfrentava um monstrão da hora. Um troll da caverna, um bagulho bem grandão assim. Mas não, são mais brutos, né? Beleza, eles vão vir pra cima de mim. Eu acho que esse espaço aqui no meio, se não me engano, eu não consigo... É, isso aqui é uma... É como se fosse uma pilastra de pedra, né? Esse espacinho central aqui. Então o que eu vou fazer? Esses dois vão vir pela esquerda e esse aqui vai vir pela direita. O meu guerreiro, eu sei que ele segura as pontas sozinho. Então eu vou fazer... Eu vou esperar ele chegar aqui. E com meus outros dois eu vou ficar mais ou menos aqui nesse canto. E deixa eles se movimentarem. Ah, mas ó, veio os dois no mesmo. A minha maga, então, vai segurar bem ali a situação. Apesar que esse brother aqui pode ficar no meio. Ela já vai começar dando um hit nesse aqui. E ele errou o bloco e tomou quatro de dano. Aquele ali usou correr. Eles estão tentando se aproximar. Eu acho que rapidamente eu já vou eliminar esse amiguinho aqui. Dessa vez ele conseguiu bloquear uma parte do meu dano. Bateu com a lança dele em mim. Ficou ruim ali para a minha menininha. Mas tudo bem. Vamos dar uma lançada nesse. Ele não conseguiu defender. Tomou dano só. Beleza. Ele bateu com a lança agora. A gente vai... Puta, precisava me mover para bater um pouquinho mais nele. Mas eu acho que eu vou fazer o quê? Eu vou curar a minha maga. Porque ela está com um dano desnecessário ali. E agora ela provavelmente vai encerrar aquela luta sozinha. Então a gente já vai vir para cá para já ajudar o nosso outro brother. Ok. Ele passou. Ainda é a minha rodada. Eu teria mais coisas para fazer. Mas no caso eu acho que eu vou esperar. É, eu acho que não é das melhores ideias. Talvez eu... Bom, não. Vamos terminar a rodada. Vai ser mais uma batalha fácil provavelmente. Meus personagens estão consideravelmente fora. Mas eu tenho uma noção de estratégia razoável, né? Tomei um belo hit de lança ali. A gente vai acabar com esse brother logo. O ataque da caneta deve matar ele. Ou pen zap. Eu chamo de ataque da caneta. Mas não é só um rainho mais rápido e mais curto. E aqui a treta está comendo solta, velho. Só qual que é a parada? Antes de bater neles eu vou esperar o momento certo. Porque a princípio... Ih, não. Mas eu vou precisar me aproximar. Eu vou me aproximar porque é o seguinte. Eles estão com a lança. Eles batem de longe. Ó, isso é meio chatinho, né? Então esse brother aqui também vai se aproximar. Beleza. E aí eu preciso... Ai, tomei mais uma. Consegui rolar um bloco ali. Ok, ele bateu no personagem errado. A gente vai dar uma cura nesse amigo. Porque se for pra morrer... Ah, ele passou. Ele passou. O Gary Passed, né? Ele passou porque ele não tem mais o que fazer. Então a minha maguinha vai poder se movimentar mais ou menos na direção da treta. Pra dar uma força caso precise. Eles estão tentando se afastar. Putz, esse filho da puta vai conseguir fugir, digas de passagem. Que merda, né? Eu vou mandar uma porradona nesse aqui. Vou matar esse primeiro. Deu um belo hit nele. O cara passou de novo. Eu vou dar mais um belo hit nele aqui. Mais um porradão na cabeça. Ele passou de novo. Eu tenho mais uma porrada fraca pra dar. E mais um stab, né? Mais uma facada que vai ser provavelmente o suficiente pra matar esse filho da puta. Matei, ok. Agora com essa minha minazinha aqui, eu vou correr na direção dele. E eu vou dar aqui e dar um tiro pequeno, né? Um tiro pequeno só pra machucar ele nessa rodada. E ele conseguiu defender. Ele bloqueou uma parte do dano. Ele virou pra mim. Ele deve estar puto. A gente pode finalizar a rodada. E eu vou deletar a defesa do meu personagem. Porque dificilmente eu morro agora. Vou comprar mais cartas. Ele também compra cartas. Ele bateu com a lança dele no meu guerreiro. E ela tem o Big Zap, que é o meu ataque mais forte dela. Eu acho que o filho da puta conseguiu bloquear. Dei 3 de dano. Ele passou a rodada. Ah, eu tenho um ataque aqui um pouquinho forte. Eu vou vir do lado dele agora. E vou dar o meu Overwisen. Esse ataque é muito forte. Ele dá 10 de dano. Provavelmente vai finalizar a treta. Provavelmente ele defenda. E morreu. Não adiantou nada. Matei os 3. A gente terminou a aventura. E agora a gente vai coletar a nossa recompensa, certo? O nosso nível. O meu personagem subiu de nível. Ele vai ganhar espaço pra um novo equipamento. Agora ele pode ter armadura. A minha maga também subiu de nível. E ela vai liberar espaço pra uma habilidade arcana. Que eu tenho algumas. E a minha Zilz e a minha druida. Eu não sei que diabo que ela é. Também ganha nível. Também ganha espaço para uma armadura divina. O que é bem legal também. Eu abro o baú. Pego as recompensas desse mapa. Vem um machadinho. Uma espada bosta. Um brinco. Uma tocha. Ah, eu já posso vender agora os meus equipamentos. Por exemplo, eu já posso vender. Ah, não. Mas ainda não. Só treasure. Então, beleza. Eu pego tudo. Tá uma bagunça ali o meu loot. Mas sem problema. A partir de agora eu posso colocar armadura nos meus personagens. Eu preciso olhar um pouquinho com calma pra ver o que eu vou fazer. Mas a gente terminou a aventura. Quando a gente termina a aventura. Ele fala pra gente, né? Que terminou e tal. Mas a gente liberou outra aqui. Agora o lar dos trog wizards, né? Que são os brutos wizards. E daí vai, mano. Tem várias coisas pra fazer. Tem vários lugares. Eu posso recrutar outras pessoas, né? Substituir. Fazer um grupo novo. Então, chamar mais guerreiros. Eu tenho um pack aí. Como eu ganhei essa aqui. Eu tenho o pack futurista. Então, eu posso ter personagens futuristas também. Isso aqui influencia na arte do personagem no jogo, certo? E cara, como vocês podem ver. É um jogo, mano. Que ele realmente força aí a parada do RPG, né? Eu posso ter magos. Eu posso ter mais magos. Eu posso ter um time de magos. Um time de guerreiros. Um time de... Enfim. Mano. É uma variedade muito boa. Pra quem gosta de RPG, é um prato. Não é um prato cheio. É um super prato. E cara, enquanto eu ia renderizando o vídeo aqui. Porque eu tava renderizando vários vídeos e tal. GTA, whatever. Eu abro o joguinho e ele é muito leve. E ele é de graça, tá ligado? Não faz sentido você não jogar. O link vai estar aí no topo da descrição. E eu queria agradecer a Evolve pela chave. Porque a Evolve, na verdade, ela só me manda chaves. Eles só mandam material. É um pessoal muito legal. Que trabalha comigo. E porra, esse jogo é do caralho, né? Eu tô com... Mano, eu tô viciadinho nessa bagaça aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. E colocar nos seus comentários aí. Se vocês curtem quando eu trago uns jogos diferentes, assim. Eu tenho esse negócio muito nerd, né? Que eu gosto de RPG, essas coisas. E eu quero saber se vocês gostam. Qual estilo de jogo que vocês curtem também. Pra vir e mexer eu conseguir. Eu consigo mais chaves de jogos diferentes. Trazer esse review. Trazer essa experiência pra vocês. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patrícia. Até a próxima. E valeu! Tchau. Tchau.